Olá, e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argus sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argus no Brasil, e no episódio de hoje eu converso com João Petrini, repórter da publicação Argus Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre as perspectivas para os fretes de grãos em 2022, com a expectativa de uma safra recorde de soja. Bem-vindo, João. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui. João, o que podemos esperar para o ano que vem para os fretes de grãos, sobretudo após os diversos problemas enfrentados ao longo de 2020 e 2021? Para o ano que vem, os fretes de grãos no estado de Mato Grosso, o maior estado produtor do Brasil, devem atingir o pico de demanda logo em janeiro, além de se manterem com altos valores por um maior período de tempo. Há grande otimismo com a próxima safra de soja, que deve ser recorde. A área plantada deve totalizar 10,86 milhões de hectares em Mato Grosso, aumento de 3,7%, segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, o IMEA. Já a produção de soja, para 2021-2022, é estimada em 38 milhões de toneladas, 5,8% acima do previsto na safra anterior, um volume que seria o maior da história do estado. João, você mencionou que a demanda pelos serviços de transporte deve atingir o pico já em janeiro. Qual que é o motivo? Então, Camila, as boas condições climáticas neste ciclo contribuíram para um plantio precoce da soja, o que, consequentemente, deve resultar na colheita mais adiantada da história de Mato Grosso. Normalmente, a colheita da oleaginosa em Mato Grosso acontece entre janeiro e abril, mas com a demanda atingindo seu auge em meados de fevereiro, já que no primeiro mês do ano os volumes colhidos costumam ser menores. Porém, como o plantio para a safra de soja 21-22 aconteceu mais cedo, a colheita também será realizada de maneira adiantada. Inclusive, participantes do mercado esperam que a colheita de janeiro seja quatro vezes maior do que a colheita de janeiro de 2021. Com isso, fretes de grãos deverão atingir níveis mais altos logo no primeiro mês de 2022. Certo, João. E além dessa particularidade da próxima safra de soja, existe algum outro elemento que pode contribuir para esses fretes de grãos mais caros em 2022? Sim, Camila. Um deles é a maior concorrência por caminhões, principalmente na região centro-oeste. Com uma produção recorde, a expectativa é que o fluxo de oleaginosas ocorra por um maior período de tempo, abrindo possibilidade de competição por veículos entre estados produtores, como Goiás e Mato Grosso do Sul, e também com o transporte de milho segundo a safra, que é plantado mais tarde na mesma área de soja, na segunda metade de 2022. Além disso, o custo de manutenção dos veículos, de insumos automotivos, como peças e pneus, e do diesel, também deve provocar tarifas mais altas de fretes de grãos, em comparação com os anos anteriores. Participantes do mercado também monitoram a possibilidade de greve de caminhoneiros em caso de novos aumentos nestes custos. Inclusive, ao longo de 2021, vimos várias tentativas de paralisação, mas nenhuma foi muito bem sucedida. É verdade, João. E qual é o saldo final dos fretes de grãos em 2021 ainda, diante de todas as dificuldades enfrentadas? Bom, a temporada 2020-2021, como um todo, foi prejudicada por problemas climáticos. A safra de soja sofreu com o tempo seco, o que atrasou o plantio e causou uma colheita tardia. Isso também afetou a segunda safra de milho, que acabou se desenvolvendo em uma janela desfavorável e teve redução significativa na produção. Dessa forma, os fretes de grãos tiveram tendência irregular neste ano, segundo o monitoramento das nossas rotas. Hoje, Argos acompanha semanalmente nove rotas de grãos com origem em Mato Grosso. Os destinos destas rotas são o ponto de transbordo para Hidrovia, em Miritituba, no Arco Norte, o terminal ferroviário de Rondonópolis, o terminal ferroviário de Palmeirante, no estado de Tocantins, e diretamente para os portos de Santos e Paranaguá. Apesar de toda essa irregularidade, os fretes de grãos chegam em dezembro de 2021, com preços médios até 50% mais altos do que no mesmo período em 2020. A Rota Sorriso Rondonópolis atingiu um preço médio de R$ 125,00 por tonelada, um aumento de 42% na comparação anual. Já o trecho Sorriso Miritituba alcançou um preço médio de R$ 210,00 por tonelada, alta de 50%. O otimismo com a próxima safra de soja também contribuiu para a alta nos fretes, na reta final deste ano. Com a expectativa de safra recorde, houve maior necessidade pelo serviço de transporte, para escoar volumes de milho e soja remanescentes, abrindo espaço nos armazéns para a safra de soja 2021-2022. E no setor de infraestrutura, João, quais são os projetos mais relevantes esperados para 2022 no Brasil? Bom, Camila, vamos começar pela parte portuária. No ano que vem, quatro contratos de concessão deverão ser assinados até o quarto trimestre, para terminais de movimentação e armazenagem, sendo três no porto de Paranaguá, na região sul, e um no porto de Santos, na região sudeste. Planos para o arrendamento do porto de Santana, no Amapá, também avançaram com a assinatura de um contrato de 25 anos pelo Grupo Caramuru. O investimento deve reduzir custos de transporte, sendo mais uma opção de exportação no norte do país. E em rodovias, João, o que está no radar do mercado? É esperada a assinatura do contrato de concessão para a rodovia BR-163, referente ao trecho que vai de Sinop, Mato Grosso, até Miritituba, no Pará. Essa rodovia tem 1.010 quilômetros de extensão e integra o centro-oeste com o norte do Brasil. Outro projeto de concessão é o da rodovia BR-364, que liga Comodoro, no Mato Grosso, até Porto Velho, em Rondônia. O projeto visa evitar que a área se torne um gargalo com a expansão do grande agronegócio, reduzindo os custos e o tempo de viagem entre as duas áreas. Há também a intenção do Estado de São Paulo renovar 745 quilômetros de estradas ao longo do próximo ano. Os trabalhos começaram em dezembro de 2021 e devem ser concluídos em 2022, visando facilitar o transporte de produtos agrícolas regionais. Perfeito, João. E em relação às ferrovias, que é um modal tão desejado no país, até mesmo pelas próprias dimensões do Brasil, e com tanto potencial de crescimento, quais que são os principais projetos? Perfeito, Camila. Um deles é a Ferrogrão, com fases de licitação e contratação previstas para o primeiro semestre de 2022. Ela ligará a região centro-oeste ao porto de Miritituba, sendo uma opção para escoar uma parte do volume transportado ao longo do corredor rodoviário da BR-163. Há também a construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a FICO, iniciada em setembro em Mato Grosso. Ela irá conectar a Ferrovia Norte-Sul, que se estende até o Porto do Itaqui, no Maranhão, e Santos, em São Paulo. Uma vez concluídas, essas novas rotas de transporte facilitarão o fluxo de grãos e oleaginosas aos portos do Norte a Sul, reduzindo os custos logísticos. Também podemos destacar a nova Ferroeste, que planeja conectar Mato Grosso do Sul aos portos do Paraná e aguarda a avaliação ambiental. Além disso, há também a iminente aprovação do novo marco legal das ferrovias, cujo objetivo é modernizar o setor. A principal mudança nessa lei é a possibilidade de ferrovias serem repassadas para iniciativa privada em um modelo de autorização, que possui menos intervenção estatal do que a concessão e passa todo o risco de construção, planejamento e operação para as empresas interessadas. É isso. Muito obrigada, João. Vamos acompanhar se todos esses projetos conseguem ser viabilizados para melhorar a infraestrutura do país e, assim, melhorar também o escoamento da nossa produção, né? Esses e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argus em www.argusmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho